Nesse vídeo, a gente vai trazer mais um caso de sucesso em monitoramento de peneiras vibratórias. Aqui, essa peneira está sendo monitorada com o sistema Dynamox como um todo, mas aqui a gente vai focar na parte das molas. Essa mola que está aparecendo nas fotos é da parte dianteira, no lado direito. E o sensor aqui não dá para ver na foto, mas ele está instalado aqui na base, justamente dessas molas. E aqui a gente consegue ver alguns gráficos sendo gerados pelo sistema, onde apresentou uma evolução aqui em aceleração, tanto no eixo vertical quanto no eixo axial aqui em amarelo. Essa evolução gerou um e-mail dentro do sistema, então o usuário foi avisado de que isso estava ocorrendo. Com isso, a própria cliente, o próprio pessoal de manutenção, pode fazer uma inspeção em campo, onde foi identificado, e eles tiraram algumas fotos aqui, mostrando que as molas já estavam danificadas, elas já estavam fora do lugar. Então, aqui a gente consegue ver o prato que está segurando aqui essas molas, e a gente consegue ver que aqui estão deslocadas. Eu vou mostrar aqui dentro do sistema também, pessoal, alguns gráficos. Então, esse aqui é o gráfico de velocidade RMS. Esses dados estão sendo obtidos bastante frequente, nesse caso a cada 30 minutos. Poderia ser a cada 1, a cada 5, a cada 10 minutos. Isso fica a critério do usuário. Mas, em resumo, eu consigo ver aqui um pouco de evolução no eixo vertical e um pouco no axial também, mas não é o melhor gráfico. Aqui, temperatura, vejo que permaneceu constante. Eu tenho o meu dia e noite aqui, que é uma variação normal, mas não tem uma evolução. E aqui, já no gráfico de aceleração, a gente consegue ver bem mais nítida essa evolução. Então, esse é o bacana de ter um sistema triaxial. Se eu estivesse monitorando, por exemplo, só na horizontal aqui, eu não teria percebido essa evolução. Mas, olhando para a vertical e para a axial, a gente pode desativar aqui e focar, por exemplo, só na axial, a gente consegue ver justamente essa evolução passando essa linha pontilhada vermelha, que é um nível mais crítico aqui dentro do sistema. O mesmo a gente consegue ver aqui na tendência espectral, que é já baseada em uma coleta mais longa de espectros de vibração, onde a gente vê também essa evolução e os níveis passando aqui em alarme. Outra forma bastante visual aqui de ver é na cascata de espectros. Então, eu consigo ver essa evolução, principalmente em harmônicos e sub-harmônicos da rotação aqui da máquina, apontando também que algo aí estava se desenvolvendo. Por último, aqui a gente tem o espectro. Esse é do dia 29 de agosto, que é justamente um pouquinho antes de corrigir essa falha. E a gente consegue ver justamente vários harmônicos aqui. Dá para ver que está bem... Vamos pegar só o axial aqui. A gente consegue ver que tem bastante harmônicos. Aqui eu tenho a forma de onda também, original. E uma ferramenta que está à disposição aqui dentro do sistema é a autocorrelação. Com a autocorrelação, a gente plotou aqui e consegue ver várias voltas. Aqui estão seis, sete voltas. E a gente consegue ver que conforme vai rotacionando, vai tendo esse movimento irregular. Então, aqui nessa região, o movimento é mais amplo do que nessa outra parte. Então, conforme eu vou rotacionando, isso fica ainda mais claro. Eu consigo ver justamente que tem esse movimento irregular nessa mola. Então, era para mostrar um pouco o sistema aqui, pessoal, como identificar falhas. E a facilidade disso também. Lá um sensor sem fio sendo coletado automaticamente por um gateway. Os dados chegando aqui na plataforma e possibilitando essa análise assertiva e a correção da falha.